Deus Deus, minhas forças acabarão Deus, tudo ficou contra mim Deus, fiquei sozinha chorando Deus, parece até que é o fim Meu coração sofre tanto eu preciso Vem ser, vem enxugar meu prato Meu coração sofre tanto eu preciso Vem ser, vem enxugar meu prato Só mais uma lágrima Só mais uma lágrima tenho pra chorar Só mais uma lágrima Só mais uma lágrima Só mais uma lágrima Socorro, Senhor, só mais uma lágrima tenho pra chorar Deus, o bem sabes o que sinto, vem aliviar minha dor Deus, estou sendo provada, mas meu pranto agora secou Meu coração sofre tanto, eu preciso vencer, vem enxugar meu pranto Meu coração sofre tanto, eu preciso vencer, vem enxugar meu pranto Só mais uma lágrima Só mais uma lágrima tenho pra chorar Só mais uma lágrima Só mais uma lágrima É forte essa luta É como a folha do vento vem me sufocar Socorro, Senhor Só mais uma lágrima Só mais uma lágrima Tenho pra chorar Só mais uma lágrima Tenho pra chorar A chorar E chorar A chorar O que é isso?